Aprender sobre tecnologia aeroespacial e foguetes. Álvaro é um dos veteranos. O aluno é do Equador e está no Brasil para cursar engenharia mecatrônica. Conta que no início era um grupo de estudo, uma iniciativa que surgiu dos próprios estudantes em julho de 2014. A gente começou a estudar a área, a gente inclusive fez algumas viagens para o INPE, o ITA, a UNB, justamente para adquirir conhecimento. Aí com o tempo a gente foi demonstrando que a gente teria capacidade de lidar com essas novas áreas, novas tecnologias e começou a surgir a iniciativa de a gente criar uma equipe de fato. Então a gente começou a ir atrás das coordenações, a coordenação da faculdade, finalmente o diretor da faculdade e ele demonstrou interesse em nos apoiar para criar a equipe, oficializar ela. A partir de setembro de 2016, a equipe de propulsão e tecnologia aeroespacial também conhecida como Epta, se tornou oficial. O projeto de extensão recebe o apoio da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFU. Eles têm desenvolvido vários trabalhos, iniciado participação em competições, ainda pretendemos participar de várias, mas é um projeto bem importante para o desenvolvimento dos alunos nesse setor. No fim de setembro, a equipe Epta participou da competição brasileira universitária de foguetes, realizada em Natal, um evento de lançamento de foguetes e cooperação tecnológica. A equipe ficou responsável em projetar um subsistema de recuperação do foguete. Os militares cederam um espaço para nós que nós fizemos um ótimo uso, nós envolvemos um ótimo trabalho lá dentro, a gente conseguiu mostrar uma imagem não só da equipe, mas também da Universidade Federal de Uberlândia para o Brasil, para todos que estavam presentes e foi ótimo, foi bastante engrandecedor toda essa experiência e equipe que tivemos lá em Natal. Caio é estudante do curso de Engenharia Aeronáutica. Para ele, o mercado aeroespacial no Brasil está defasado. Estudar e fazer pesquisas na área é uma forma de desenvolver inovações e contribuir para o cenário nacional. Como a gente pode ver hoje, o mercado aeroespacial, como a SpaceX, como a própria NASA, que estão sempre fazendo o lançamento de foguetes e satélites, que faz parte dessa área aeroespacial, é muito importante e o Brasil tem sim que se despontar nessa área. Muito conhecido pelos foguetes a propulsão sólida, que é a maior tecnologia que o Brasil tem, que já é muito bom, mas a gente precisa se especializar ainda mais, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte do próprio foguete, da própria propulsão. Participam da equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial, estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica, Aeronáutica e Mecatrônica. Em novembro, vai ser aberto o edital para ingresso de novos participantes. A gente vai fazer agora uma palestra informativa sobre a equipe também. Vale a pena demais, eu aprendi muito, aprendi muito a parte técnica e aprendi muito a parte de conviver, de trabalhar em equipe, isso é muito importante. Às vezes a gente não dá valor, mas é uma parte muito importante na engenharia, além da parte técnica.